Muito bem, de volta com o TVC agora e neste quadro, pulseira de prata, as ocorrências policiais. Na noite de ontem, moradores do bairro JK, veja só, avistaram um corpo, aparentemente estaria dormindo. Morador de rua, opa, tá lá, deitado, tá lá. Só que, na verdade, este homem estava, era morto. Quem traz os detalhes desta notícia é o repórter Sidney Cardoso, que está nas ruas de Três Lagoas. Bom dia, Sidney, conta pra gente aí, meu amigo, os detalhes dessa trágica morte. Olá, Israel, bom dia pra você, bom dia, Mari. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. Isso mesmo, um caso bem curioso, que chamou a atenção dos moradores nesse dia. Pela parte da manhã, logo em seguida, recebemos essa informação desse homem que foi encontrado morto aí no bairro JK. Primeiramente, as informações que chegaram pra gente é que moradores tinham avistado ele, como você falou, né? Durante a noite, perceberam que ele estava deitado na calçada, aparentemente, parecia que estava dormindo. Mas aí, pela manhã, o pessoal viram que ele não mudou de posição. Então, estranharam. Segundo informações, os moradores disseram que eles foram verificar e, realmente, o homem não apresentava sinais vitais. E aí foi quando acionaram a polícia, o serviço de saúde. E aí eles foram até o local pra verificar a situação do homem deitado lá. E nós buscamos mais informações, apuramos com o serviço de segurança, com a polícia, ao longo dessa manhã. E nós obtemos mais informações e a polícia já identificou esse homem e também já passou informações, realmente, que confirmaram a morte dele. Inclusive, informações que nós temos é que o homem foi identificado como Luciano Pereira Leandro, de 49 anos. Ele era natural da cidade de Andradina, em São Paulo, Israel. E o fato foi constatado por volta de 6h30 da manhã desta quarta-feira, próximo a uma residência na rua Egídio Tomé, no bairro JK, aqui em Três Lagoas. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência nesta manhã, que também detalhou algumas informações a mais. Ele realmente confirmou que as informações preliminares foram constatadas pelos moradores, que acionaram o serviço de segurança. E a polícia, que logo em seguida foram ao local, prestaram os primeiros socorros à vítima, mas logo em seguida constataram o óbito. E as informações que nós temos é que a polícia segue investigando ainda, Israel, esse caso, para saber mais detalhes as causas da morte desse homem na manhã desta quarta-feira, Israel.